Vitor Carvalho sinalizou ali para o Alan Costa, ele tocou no Romércio, voltou com o Wilson. Saída pelo meio. Rugem, adianta um pouquinho a marcação. Wilson. Aí uma ligação direta para o campo de ataque, na direção do Rodrigão. Diogo Matheus, Alan. Olha como sobe a marcação o time do CRB. Vitor Carvalho sinalizou ali o goleiro Wilson. Aqui na frente o Rodrigão. Buscou a jogada aqui com o Alisson Farias. Apenas a proteção ali, Alan Costa deixou com o Wilson. Toca de primeira. Boa saída com o Vitor Carvalho. Não, com o artilheiro do time. Aí vem a cobrança de pé esquerdo, Felipe Ferreira. Diretamente nas mãos de Wilson. E faz um lançamento para o Wellington Júnior. Bambu, dando certo a jogada. Movimentação de Igor Leite. Em profundidade na linha de fundo. Cruzamento fechado. Wilson tira de soco. Puxa! Bola o Wellington Júnior. Remote do... Bambu deixa essa bola. Vê o levantamento do Nicolas. Bola no segundo pau. Tira de soco. Wilson coloca para fora. Arremesso lateral para a equipe Goiana. Levanta o braço. O árbitro autoriza. Diego Renan calibra o cruzamento. Levantou na marca do pênalti. Wilson deu soco na bola. Tirou. Gerson Magrão. Solta lá na ponta para o ar na área. Dominou Júlio César. Pelo alto. Alan Costa. Deu uma chaleira na bola. Wilson saiu. Tomou a carga. E o árbitro já parou o jogo. Está no chão. Wilson, o jogo está parado. Alisson Farias. Aí o Lucas. Engana bem a marcação. Toca para o Alisson Farias de novo. Recebeu na frente. Lucas. Está na área. A chance do passe para o Léo Ceará. GOOOOOOOL! Matheusinho tira Romércio. Essa bola volta para a equipe Goiana. Moacir. 3 minutos. Mike. Informou aí a Carla Azul. Vamos a 48. Jonathan. Ele bate para o gol. Goleço! GOOOOOOOL! Feira. Trocou a bola até o Igor Ramos. Anderson Oliveira. Movimenta-se. Pé direito. Wilson. A bola vai entrando. Wilson se recupera e pega. Atlético. Nicholas. Mike. Não dominou. Legal. Mike. Se bate. Prova. Fica com a bola. A defesa. Wilson. Mike não dominou. Mas acabou dando certo. Esse levantamento lá no segundo pau. A bola fica viva. Subiu o Fabiano. Manda-se que arbitragem. André Luiz bate para o gol. Wilson. Wilson. Chamou o Carvalho. Abre bem essa bola aqui para o Mike. Mike. Mano a mano com o Diogo Matheus. Ele bate para o gol. Wilson. Sport TV. Somos todos campeões. E o Eliezer não fazia nada. Vai lá. A batida para o gol do Thiago Wilson. Parece que ele gosta de bater para o gol já. Pedro. Gosta. Ele joga sempre em direção ao gol. Foi assim na primeira rodada. Dentro. Passa para o Mateuzinho. Mateuzinho. Brigou e ganhou. Mateuzinho. Dentro da área. Mateuzinho bateu para o gol. Wilson. Mateuzinho é forte? Não. Vem o Nicolas. Vem de pé esquerdo. Ele bate direto para o gol. Wilson. Essa sim, Nicolas. Essa daí pegou na veia. O lateral esquerdo do dragão. Ele contra o Fabiano. Héctor Bustamante. Limpou. Bateu. Wilson. Defendeu o goleirão do Cuxa. Que vem para o contra-ataque agora com o Giovani. Falta nele.